Pessoal, vamos falar do Consórcio Nordeste, que foi aquela associação de vários governadores do Nordeste que roubaram dinheiro pra caramba na época da pandemia e agora estão sendo atingidos pela polícia. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Luiz Fabrício, Luf77 e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. A Polícia Federal começou agora a fazer a investigação ou fazer as ações mais diretamente. Ela já vinha investigando desde quando isso aconteceu, lá em meados de 2020, mas agora começaram as apreensões, começaram as buscas e a coisa tende a piorar. Bom, o caso absurdo é um caso absurdo. A gente falou sobre isso várias vezes aqui. Evidentemente que tem problema aí nessa história. O que aconteceu pra quem não lembra disso daí? Em 2020 foi aprovada aquela lei de emergência por conta da Covid e daí os estados podiam fazer dispensa de licitação, ou tinham várias regras de controle afrouxadas, receberam uma grana do governo federal pra conter a pandemia. E com isso tudo, é lógico, o que você imaginaria que aconteceria? Lógico, teve roubalheira pra caramba. Aqui no Rio, o Witzel foi empichado por conta disso. Ele contratou um monte de hospitais temporários de campanha e coisa e tal. Contratou dez hospitais, dois só chegaram a ficar prontos e mesmo os dois que ficaram prontos foram pouquíssimos usados. Os outros, alguns chegaram a ser montados e foram desmontados sem ser usados. Outros nem terminaram de ser montados. Enfim, uma roubalheira danada que rolou nessa história aí. E lógico, teve vários casos desses. Por exemplo, um dos casos foi o caso do Rui Costa, governador da Bahia, que comprou respiradores numa loja de venda de maconha, né? Exatamente, né? Que coisa. Sabe o que ele disse agora no depoimento dele aqui? Que ele não sabe ler inglês, então ele não entendeu que era um caso desse. É, né? Pois é, pra você entender como é que foi a situação. Mas não foi só lá não, tá? Teve um monte de lugar aí, um monte de estado lá na Bahia fez compras absurdas e coisa e tal. E lá no consórcio nordeste, particularmente, teve um caso que eles compraram um número grande de respiradores e pagaram, adiantado, e nunca receberam esses respiradores. É lógico, como toda licitação, toda compra feita pelo governo, tem um monte de esquema de corrupção, de dinheiro desviado. Isso é normal no governo, infelizmente. E, no final das contas, é isso daí, né? Aí o pessoal tá reclamando do quê? Não, que foi um absurdo, foi. E que tem que ser punido, tem que ser punido. Só que o que a Polícia Federal fez, e é óbvio que tinha que fazer isso mesmo, fez muito certo. Esperaram pra começar a investigação agora, no ano de eleição, né? Evidente. Eu falei pra vocês que aquele negócio da CPI da Covid pra oposição ficou... Eles erraram o timing da coisa. Aquela CPI da Covid seria muito pior se fosse feita agora, esse ano. Só que eles não podiam atrasar mais, por quê? Porque agora que a pandemia acabou, esse tipo de coisa perdeu meio que o apelo que tinha, né? Que o grande apelo que tinha era o medo da população da Covid. Ainda tava morrendo um monte de gente ano passado, muito triste a situação. Então, quiseram culpar o Bolsonaro pela coisa toda. Enfim. E o Bolsonaro fez o certo. Esperou, agora acabou a Covid, o pessoal não tá mais com preocupação disso. E agora a Polícia Federal tá atrás desse negócio dos respiradores. E vai ter muita coisa esse ano, e tem que ter mesmo, e faz muito bem, porque é um absurdo. O pessoal roubou muita coisa. E não foi só na Bahia, não, tá? Não foi só no Nordeste, não. Teve um monte de roubo num monte de lugar. São Paulo também, aqui no Rio, como eu já falei. Teve um monte de lugar que teve prefeitura e governo estadual enchendo os bolsos de dinheiro com corrupção por esse negócio, né? O Covidão lá. E agora vamos ver. Mas realmente, esse negócio vai machucar mais o pessoal do PT no Nordeste esse ano do que se tivesse sido feito ano passado. É justamente isso que o pessoal tá acusando aqui. Não porque é uma operação extemporânea e desnecessária, não sei o que lá. Não, como assim? Extemporânea por quê? Ainda não prescreveu o crime ainda, então a polícia tem que investigar, né? Ah, atrasou pra fazer. Pô, olha só. Infelizmente, tinha um monte de investigação na polícia. Eles tiveram que atrasar, só que estão investigando agora. Então, ou seja, politicamente tá muito bem sincronizado esse tempo aí. Vai atrapalhar o Lula demais no Nordeste. Isso daí, porque vai expor a corrupção desses governos do Nordeste. Tá arriscado o Bolsonaro não só ganhar muito mais voto por lá, como ainda conseguir trocar alguns governadores do Nordeste lá. Infelizmente, a gente sabe que o Nordeste ainda é uma região que tem muito apelo. Ainda gosta, a maior parte das pessoas. Isso tá mudando, tá, gente? Não tá mais tanto quanto já foi no passado. Mas ainda tem muito apelo pro pessoal petista, o pessoal mais da esquerda. Então, é pouco provável que a gente consiga renovar todos os governadores do Nordeste. Mas, pelo menos, vai ter problema pro pessoal do PT aqui. Essa ideia aqui foi excelente. O timing tá perfeito. É isso daí mesmo. E vai ser melhor ainda se isso conseguir chegar no PT, no partido PT. E deve ter um jeito, cara. O pessoal da Polícia Federal vai dar uma buscada. Ela vai dar um jeito de achar uma ligação com o partido PT. Porque aí, meu amigo, não importa quem seja o candidato da esquerda nessas eleições, seja o Lula, seja o Alckmin, seja lá quem for que vai ser o candidato da esquerda na eleição, vai acabar sendo lembrado aos eleitores o que significa um candidato da esquerda no Brasil. É só corrupção. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.